Olá a todos e a todas, eu me chamo Catarina Sertanello, sou professora aqui na Universidade Federal de Santa Maria e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa que nós realizamos aqui no Laboratório de Agricultura, é parte da pesquisa de mestrado da minha orientada, e nós avaliamos nesse projeto um aditivo à base de quilaia e uca, nós avaliamos os efeitos desse aditivo sobre o desempenho, a digestibilidade e a morfometria intestinal de frangos de corte. Sabemos que as saponinas, elas são compostos naturais presentes em plantas que possuem propriedades detergentes e surfactantes devido às suas estruturas moleculares, hidrossolúveis e lipossolúveis. Existem resultados de pesquisa que indicam que a função das saponinas nas plantas é prevenir os danos por invasões de patógenos e assim retardar o ataque de insetos. Alguns exemplos de plantas ricas em saponinas, é o caso da quilaia saponária e da iuca xidigera, sabendo dessas propriedades biológicas que elas possuem, aditivos foram criados para serem utilizados em rações para animais de companhia e animais de produção também. A iuca é uma planta das regiões áridas do sudeste americano, a quilaia é uma pequena árvore perene que cresce no Chile e se sabe que a função da combinação de quilaia e iuca observada quando utilizada em rações para aves, pode estar relacionada com a redução da excreção de amônia, pode afetar colesterol célico, reduzir a inflamação, melhorar a integridade de membranas. Sabe-se dessa função anticoxidiana que esse aditivo pode apresentar e como consequência, as poucas pesquisas realizadas que nós já observamos, indicaram que pode haver uma melhor conversão alimentar e um melhor ganho de peso de frangos de corte. A combinação de quilaia e iuca para aves em geral tem resultado benefícios positivos no trato intestinal de frangos quando submetidos a um desafio sanitário que é imposto nesses lotes de aves. Dessa forma, existe uma indicação que um aditivo à base de quilaia e iuca possa complementar a métodos anticoxidianos utilizados pela indústria. Os poucos trabalhos existentes na área indicaram que o aditivo com a combinação de iuca e quilaia proporcionou uma maior altura de velocidades iliais, maior digestibilidade de nutrientes e melhor desempenho. Também, em função dessa característica que o aditivo apresenta na prevenção de infecções por bactérias e protozoários, resultando em uma melhor saúde intestinal e, consequentemente, em um maior desempenho, ele pode ser um aditivo alternativo também em produções onde a gente não utiliza antibióticos promotores de crescimento. Diante desses conhecimentos iniciais que nós já tínhamos, nós realizamos uma pesquisa com o objetivo de avaliar os efeitos da combinação das saponinas provenientes da quilaia e da iuca sobre o desempenho produtivo de frango de corte, o rendimento de carcaça e cortes comerciais e também a digestibilidade ileal. Avaliamos também a combinação da quilaia e a iuca sobre a permeabilidade intestinal, utilizando o marcador FIT-CD, o perfil bioquímico sanguíneo e as medidas morfométricas do jejum de frango de corte aos 43 dias de idade. Nós alojamos uma pesquisa no laboratório de agricultura da UFSN, utilizando 800 frangos de corte macho, machos da linhagem COBE 500, em um aviário climatizado, onde nós utilizamos 4 dietas experimentais, 8 repetições e 25 aves por box e um delineamento inteiramente casualizado. As dietas experimentais foram uma ração controle, a base de milho e farelo de soja, com os nossos níveis usuais utilizados pela indústria. Essa ração controle, suplementada com a quilaia e a iuca por todo o período da vida dos frangos, ou seja, de 1 a 42 dias. Um outro tratamento era essa ração controle, que foi suplementada com o aditivo à base de quilaia e iuca a partir dos 28 dias, então de 28 a 42 dias de idade. E também um tratamento que era a ração controle, suplementada com o aditivo na última semana de idade. Nós utilizamos 250 gramas por tonelada do aditivo em um programa alimentar de 4 fases, ou seja, com a ração pré-inicial, inicial, crescimento e final, e formulamos as rações atendendo às exigências da linhagem. O desempenho produtivo foi avaliado semanamente e também no período acumulado, de 1 a 28 dias, 28 a 42 e 35 a 42 dias de idade. Ao final, 5 frangos por unidade suplementar foram enviados para a batedoura comercial, onde nós fomos avaliar o peso, rendimento de carcaça e cortes comerciais aos 43 dias de idade. Avaliamos também a digestibilidade leal, fizemos a coleta de conteúdo leal, utilizamos 1% de selite como indicador indigestível. Consequentemente, foi possível determinar a digestibilidade aparente e leal da matéria seca, da energia, da proteína bruta e também a energia digestível e leal. Fizemos a avaliação da morfometria de jejum em uma árvore por unidade experimental, onde nós determinamos a altura de vilosidades, profundidade de cripta em relação vilos cripta, e também coletamos sangue para avaliar o perfil glitínico no soro e a concentração de colesterol, albumina, glicose e triglicerídeos. Por fim, avaliamos também a permeabilidade intestinal aos 43 dias de idade, em uma árvore por unidade experimental, onde nós fornecemos 2,2 miligramas por quilo de peso vivo de FITCD, buscando fazer essa avaliação de permeabilidade intestinal. Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando o programa estatístico SAS, as médias quando significativas, então, elas foram comparadas, utilizando o teste TAMP, a 5% de significância. Alguns resultados dessa nossa pesquisa. Inicialmente, os resultados de desempenho que nós observamos. Nós observamos que os frangos que consumiram as rações suplementadas com o quila e o uca, durante todo o período de produção, eles tiveram menor conversão alimentar, principalmente quando comparados ao controle, ao grupo controle, quando os frangos consumiram a ração sem esse aditivo. Observamos isso no período de 1 a 28 dias, observamos novamente 28 a 42 dias, e no período acumulado total, observamos que a menor conversão alimentar aconteceu quando os frangos consumiram a ração suplementada, com o aditivo ovário de quila e o uca por todo o período, ou então a partir dos 28 dias. Os tratamentos não diferiram em relação ao consumo de ração, também não observamos efeitos significativos dos tratamentos que nós utilizamos sobre o peso e rendimento da carcaça e dos cortes comerciais, aos 43 dias de idade. Observamos também maior digestibilidade aparente e leal, principalmente eu gostaria de destacar os resultados que nós obtivemos de maior digestibilidade aparente e leal da matéria seca, da proteína bruta e da energia, quando os frangos consumiram ração suplementada com o aditivo, de 28 a 42 dias de idade. Observamos também maior energia digestível e leal, essa maior energia digestível e leal foi observada quando os frangos consumiram a ração suplementada com o aditivo de quila e o uca durante todo o período, ou então de 28 a 42 dias de idade, essa energia digestível e leal foi maior do que o tratamento controle, quando os frangos receberam a ração que não tinha suplementação do aditivo. Nós acreditamos que esses resultados de melhor digestibilidade, eles podem auxiliar e explicar a menor conversão alimentar que nós observamos nesse grupo de animais que consumiram um aditivo. Associamos essa melhor resposta de conversão alimentar também ao aumento da altura das vivosidades intestinais e a menor profundidade de crita, consequentemente com maior relação vivos-crita quando os frangos consumiram rações suplementadas com o aditivo, principalmente durante o período total ou então a partir dos 28 dias até os 42 dias de idade. O perfil bioquímico do sangue dos frangos não se alterou com o consumo dos diferentes dietas experimentais, a concentração de adumina, colesterol, glucose e glicerídeos não foi influenciada pelas rações. Entretanto, a permeabilidade intestinal avaliada a partir da concentração de FIT-CD no sangue dos frangos foi menor quando os frangos consumiram a ração durante todo o período e essa ração suplementada com aditivo à base de Pilar e Uca demonstrando provavelmente uma melhor resposta da integridade dessas membranas intestinais desse período de frangos. Como conclusões, nós podemos indicar que essa nossa pesquisa está indicando que a suplementação de Pilar e Uca exerceu benefícios positivos sobre o trato intestinal, ela melhorou a altura de velocidade do jejum, melhorou a permeabilidade intestinal e digestibilidade leal e esses efeitos eles foram associados à melhor taxa de conversão alimentar dos frangos. Indicando para nós que essa pesquisa atual ela expande a nossa compreensão dos efeitos que as saponinas da Pilar e Uca apresentam em uma abordagem prática. Gostaria de deixar o meu agradecimento à minha equipe que trabalhou, que continua trabalhando comigo no Laboratório de Agricultura, meus alunos de pós-graduação, e meus alunos de graduação e deixo o meu agradecimento ao Laboratório de Agricultura, ao Programa de Pós-Graduação em Isotecnina, UFSM e à Universidade Federal de Santa Maria.